Meu nome é Leia, da Noiva do Cordeiro, e hoje vou estar falando sobre a nossa plantação da pimenta biquinho. O processo da pimenta biquinho, a gente ara a terra, prepara os canteiros, faz a irrigação, que a nossa plantação é toda feita com a irrigação, com o tubo do gotejo, que é um sistema muito bom, que a gente gosta muito do resultado, que as plantas desenvolvem muito. O fruto que a gente colhe onde é irrigado é outro fruto. E esse processo, o pezinho colhe, com três meses a gente já começa a colher, e hoje a gente está num dia de colheta, e a gente está colhendo, e depois a gente faz o processo da nossa geleia, da conserva, do molho de pimenta, que é os melhores. Nossa geleia é deliciosa, o molho de pimenta é muito saboroso, a conserva de pimenta é uma delícia, vocês aproveitam para experimentar e ver o quanto é gostoso. Não perca, na próxima quarta-feira, no nosso canal tem vídeo novo. Um beijo e até a próxima!